Olá turminha linda do quinto ano, como vocês estão? Espero que como eu, como toda a equipe aqui, vocês estejam animados e dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Já me conhece, não é? Professora Abigail Viana, vamos aí passar uns minutinhos juntos trabalhando algo que vimos lá no início do ano. Não sei se estão lembrados, será que estão? Vamos conferir hoje. Se vocês lembram, o conteúdo que nós vimos, eu acredito que no mês de fevereiro para março, eita, faz tempo, não é? Então, muito bom a revisada. Antes de iniciar a aula propriamente dita, deixa eu apresentar a equipe que está aqui comigo, nossa querida Kézia, nossa intérprete de livros, como sempre. Não precisa mais nem eu apresentar, que vocês já conhecem, né? Mas eu faço questão, porque ela faz um trabalho lindo aqui, e deixar aqui aquela homenagem, aquele reconhecimento para essa equipe aqui da Emada, dos intérpretes de livros, uma equipe fora de série. Muito bom, Kézia, ter você aqui, venha sempre. Para trazer a tua mensagem, a tua resposta, que eu espero que vocês hoje mandem bom dia, respondam as perguntas e façam perguntas também. Quem está aqui comigo hoje é o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora. Estou por aqui já acompanhando os comentários, já, de quem está chegando por aqui. Por enquanto, está todo mundo prestando atenção, já começando o dia acompanhando a nossa aula, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vão surgir perguntas, bom dia, vários comentários, e eu vou passar tudinho aqui. É o que eu espero, né? Porque a aula, quando vocês ficam só prestando atenção, fica faltando alguma coisa. Claro que ficamos felizes em saber que você está aí do outro lado, assistindo, anotando, prestando atenção, mas quando você participa, a aula fica muito mais animada. E a aula de hoje, como você está vendo aí na tela, o tema é dicionário. Quase toda aula eu falo nele aqui, não é? Porque quando você vai ler um texto, no caso, estávamos trabalhando notícia, tem uma palavra que você não conhece, quem é que vai lhe ajudar? O dicionário. Claro, no meu tempo, que faz só um pouquinho de tempo atrás, quando eu estudava, quinto ano, sexto ano, nós tínhamos que ter os dicionários físicos, né? De papel mesmo ali, aqueles livrinhos. Hoje em dia, no seu celular, no seu tablet, você pode acessar os dicionários online, mas a função é a mesma. Vamos trabalhar isso um pouquinho hoje, então não sai daí. Já vou lançar uma pergunta para quem está assistindo você. Costuma usar o dicionário? Se a tua resposta for sim. Qual o dicionário que você mais usa? O de papel, ou no celular, no computador? Diz para a gente aí, eu gostaria muito de saber. Para você entender a função do dicionário, vamos começar lendo um trechinho. Só um trechinho de uma notícia que nós já trabalhamos aqui, tá bom? Então, a gente lê e vocês vão prestar atenção. Estão vendo aí uma palavra em vermelho. Vamos trabalhar um pouquinho essa palavra. Essa notícia, esse trecho de notícia, vocês que vêm acompanhando nossas aulas, lembram? Nós trabalhamos aqui uma notícia de um catador que encontrou dinheiro, que devolveu para o dono e com isso ele foi recompensado financeiramente, arrumou um emprego melhor. Então, lembram dessa notícia? Vamos ler só esse trechinho aqui para a gente revisar. Sabe aquela história de que gentileza gera gentileza? Ela não poderia ser mais verdadeira. Uma prova disso foram as reviravoltas ocorridas na vida do catador de lixo, João Rodrigues Serqueiras, morador do Distrito Federal nos últimos dias. Vamos dizer, quinto ano, que vocês estão lá com o material do Aprender Sempre, lendo essa notícia e observam a palavra reviravolta. Será que você sabe o que significa? Professor, eu até imagino, mas assim, eu não tenho certeza. E bate aquela curiosidade. Você pode perguntar ao professor? Pode, claro que pode. Mas você quer descobrir sozinho, porque como eu sempre digo, os estudantes do quinto ano são estudantes pesquisadores, gostam de entrar fundo no conteúdo. Então, você vai lá e pega o dicionário e vai procurar a palavra reviravolta. Professora, eu até gostaria, mas eu fico em dúvida. Como eu vou achar? Porque é tão grosso, professora, para achar uma palavra. Professora, primeira dica, para você encontrar uma palavra no dicionário, você vai usar a ordem alfabética. Isso, a ordem do alfabeto. Então, qual a primeira letra do alfabeto? Isso, letra A. Então, se a palavra começa com A, está lá no início. Aí vai B, C. A letra R, que reviravolta, não é? Inicia com a letra R. Você sabe que já está mais no finalzinho do dicionário. Então, você vai lá seguindo, palavras com A, B, C, D, até chegar na letra R. Chegou na letra R? Maravilha! Mas, professora, mesmo assim, imagina quantas palavras existem na língua portuguesa com a letra R. Vai dar muito trabalho. Calma! Vai para a segunda letra. A letra E. É RÉ. A sílaba RÉ. Então, você vai passar logo, sem nem ter que olhar assim. Você vai logo passando todas as páginas que começam com a sílaba RÁ. Não é RÁ, é RÉ. Quando chegar no RÉ, maravilha! Vai para a terceira letra, V. De RÉ, viravolta. Então, você já vai, RÉ, A, RÉ, B. Então, você vai até chegar no RÉ, V. E rapidinho você vai achar o RÉ, viravolta. E será mais ou menos assim que vocês irão encontrar. Essa imagem eu trouxe. Vocês vão ter acesso a ela também no Matéria do Aprender Sempre. Mas, na maioria dos dicionários, vem assim. Observem que lá em cima, a palavra reviravolta já está separada. Isso mesmo. O dicionário também tem essa utilidade. Ele nos ajuda a ter certeza de se vou separar as sílabas da maneira correta. Então, apesar que a palavra reviravolta é bem tranquila para a gente separar, não é? E já vai a dica. Está escrevendo um texto, a linha não deu, não continua. Põe o tracinho e continua embaixo. Mas, onde colocar o tracinho, professora? Será que qualquer letra eu posso colocar? Não. Você escuta o som. No caso, a palavra reviravolta. Cada som é uma sílaba. Re-vi-ra-volta. Então, nessa partidinha de som, você pode colocar o tracinho, como você bem pode ver aí na imagem. Logo abaixo, está dizendo que ela é formada por duas palavras, revirar e volta. E já está dizendo também para a gente que é um substantivo feminino. Eu não digo o reviravolta, um reviravolta. Eu digo a reviravolta, uma reviravolta. Então, é um substantivo feminino. Veja que o dicionário não traz apenas o significado das palavras. Ele tem muitas informações para a gente. Então, todo estudante, é bom que tenha um dicionário. Claro, tem os online, beleza. Mas é bom ter aquele... Às vezes, não são muito grossinhos, não. Dá para colocar na bolsa. Inclusive, na biblioteca da sua escola, tem bastante dicionário, viu? Inclusive, não só esses que vêm assim, só com palavras. Tem aqueles que vêm ilustrados também. Tem enciclopédias. Então, vale a pena visitar aí a biblioteca da tua escola. Então, a formação da palavra, que é um substantivo feminino. E agora, observem aí que tem um, dois, três, quatro. São os significados. Então, o significado um. Ato ou efeito de voltar em sentido oposto ao anterior. O significado dois. Girar sobre si mesmo, ou seja, uma pirueta. O três é sentido figurado, tá? Mudança repentina de opinião ou de sistema. O quatro também em sentido figurado. Alteração brusca de um estado, condição, direção, resultado, etc. Para outro. Ou seja, uma cambalhota. Uma virada. E aí, o que é que eles estão achando, professor? Será que eles estão gostando? Diga aí. Eles estão por aqui acompanhando o Arthur, Luan, Anne. O Arthur, inclusive, acho que foi o Arthur, deixa eu me... Foi a Anne, disse que não tem dicionário ainda, mas vai conseguir um. Anne, tá todo mundo desejando um bom dia, acompanhando a aula. Anne dizendo que pesquisa também na internet, pesquisa no digital. E Luan também, disse que pesquisa, né? As palavras também, quando tem alguma dúvida, pesquisa aí no dicionário digital também. Maravilha. Vê só, Anne, legal você ter assim, esse desejo de comprar um. Não é caro, não. Porém, se você não quiser comprar agora, como eu disse, na tua escola tem a biblioteca. Aí alguém pôs assim, mas professora, se a gente tem no celular, no próprio tablet, para que usar o dicionário escrito? Vê só, não tem nenhum problema usar o do celular, o do tablet, lá no seu computador. Ótimo, porque o objetivo é que você conheça o significado das palavras. Porém, quando você usa o dicionário físico, você está treinando também a questão de encontrar as palavras em ordem alfabética. Quando você está ali folheando, procurando aquela palavra, no caso da aula aqui, reviravolta, você conhece outras. Eu ia fazer muito isso quando eu estudava, e quando a professora passava atividade, né? De procurar um dicionário. Então, quando eu estava ali pesquisando aquela palavra que a professora pediu, mas eu estava vendo a palavra anterior, a posterior, e às vezes eram palavras que eu nunca tinha visto. Então, pesquisando uma, eu descobria muitas outras. Então, com certeza, na tua escola tem biblioteca e tem dicionário. Na hora do intervalo, ou fala com a professora, no dia da aula de língua portuguesa, reservar um momento para vocês irem na biblioteca. Se não der para ficar lá, mas pedem, prestaram, traz para a sala de aula. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Observem aqui que a mesma palavra, reviravolta, ela tem só aí quatro significados. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual desses quatro significados, dos sentidos, é empregada a palavra reviravolta no texto? Então, vamos voltar para o texto. Eu vou ler, você vai me dizer que se reviravolta ali. É um ato ou efeito de voltar ao sentido oposto ao anterior. É um giro sobre si mesmo, ou seja, uma pirueta. Se está em sentido figurado, que é uma mudança repentina de opinião ou de sistema. Ou se é uma cambalhota, uma virada. Então, vamos voltar aqui no texto. Eu vou ler só o trechinho que fala da palavra reviravolta, tá? Por conta da hora da aula. Uma prova disso foram as reviravoltas ocorridas na vida do catador de lixo, João Rodrigo Serqueira. Morador do Distrito Federal. Vê só, Quinto Ano. Quando diz aqui, uma prova disso, ele está falando de gentileza, né? Que gentileza gera gentileza. Aí diz que uma prova disso são as reviravoltas que aconteceu na vida do João. Será que essa reviravolta foi uma pirueta? Será que quando aconteceu isso, quando ele foi dando piruetas, é isso que está falando o texto? Será que é o número quatro? Foi uma cambalhota, uma virada? Então, nós já eliminamos duas, não é? Então, vamos no número um. Ato ou efeito de voltar em sentido oposto ao anterior, ou seja, mudança. Casa, a vida dele ia de uma forma e a partir daquela atitude foi para a outra. Casa aí, eu acredito que você concorda comigo que casa. Como aqui é sentido figurado e é mudança de opinião, ele não mudou de opinião, não é? O que realmente mudou foi o sentido que a vida dele ia. Então, tem essa questão também, tá? Dependendo do lugar que a palavra esteja, ela vai mudar de significado. Isso mesmo. Vamos aqui, ó. O uso do dicionário é importante hábito no momento da linguagem escrita. Por isso, devemos saber usá-lo corretamente. O dicionário é um livro que possui a explicação dos significados das palavras. As palavras são apresentadas em ordem alfabética. Lembram? Eu acabei de falar isso. Então, se você vai procurar o significado da palavra zebra, você não vai no início do dicionário. Você já vai lá para o final, ok? Alguns dicionários são ilustrados para facilitar a assimilação do significado das palavras. Inclusive, quinto ano. Uma coleção muito boa que tem nas escolas de dicionários é assim. Além de ter explicação em palavras, também tem imagens, tem fotos. Então, fica muito mais fácil de você compreender, tá certo? Eu estou repetindo bastante isso para que vocês tenham a curiosidade e o desejo de também dar uma pesquisadinha na biblioteca, tá bom? Existem também os dicionários de tradução de línguas. Olha que interessante. Ou seja, aqueles destinados a mostrar os significados ou sinônimos das palavras em outras línguas. Exemplos. Nós temos dicionários de português, a palavra em português e do lado a palavra em inglês ou o contrário, né? Pode ser um dicionário em inglês e do lado a palavra em português. Português, italiano, português, espanhol. Então, você que tem aquele desejo de aprender outros idiomas, é uma ferramenta também. Eu acredito que é a partir do sexto ano que vocês vão dar a disciplina de inglês, não tenho essa certeza. Mas se for, vocês irão usar bastante essa ferramenta aí, que são os dicionários em outras línguas. O que não impede de já começarem. Inclusive, com a tecnologia que vocês têm nas mãos, celular e tablet, existem lá sites, aplicativos que, além da forma de escrever, tem a forma de falar. Porque vocês sabem, não é? Que outros idiomas a gente não lê da maneira que está escrito. Você escreve de uma maneira e fala de outra. Então, é muito importante essa ferramenta aí para vocês. Existem também os dicionários de termos técnicos, usados em áreas específicas no conhecimento. Num dicionário de medicina, por exemplo, são explicados os termos relacionados à área médica. Desta forma, existem os dicionários de eletrônica, mecânica, biologia, informática, mitologia, etc. Esses dicionários, vocês usarão dependendo da área que vocês escolherem para trabalhar. Por exemplo, se tem alguém me assistindo que deseja ser médico, corre atrás do teu sonho e estuda bastante, você vai usar um tipo de dicionário assim. Que vão ter lá termos que são usados na medicina. Não, professor, eu quero ser um advogado. Maravilha! Você vai usar um dicionário ali específico, que tem palavras que são usuais no campo do direito. Nas leis, para saber interpretar. Então, não existe só aquele dicionário que a gente está acostumado na escola. Existe uma infinidade de tipos, de exemplares. O uso de dicionário é muito importante para os estudantes e profissionais de todas as áreas. Como é possível conhecer o significado de todas as... Como é impossível, perdão. Conhecer o significado de todas as palavras, o ideal é consultar o dicionário para ganhar vocabulário. Olha a dica aí. Você não precisa consultar o dicionário só se o professor pedir. Você pode escolher a cada semana, conhecer duas palavras novas. Imagina, no final do ano, quantas palavras novas você vai ter conhecido. Agora, claro, conhecer, saber o significado para saber aplicar corretamente. Fica aí a dica, quem sabe? Começa com uma, depois você aumenta para duas. Quando você vê, você vai estar falando muito melhor. E, claro, escrevendo corretamente, você só tem a ganhar. Aqui eu tenho a imagem do dicionário, que é comum vocês usarem em sala de aula. Essas palavras que estão em vermelho são as características, tá certo? A palavra é escrita de forma simples e breve o significado ali. Como eu disse desde o início, ordem alfabética. Alfabética, uma grande maioria vem com a separação silábica já feita. Então, você tem até dúvida, a pessoa passou uma atividade para separar uma palavra transplante. Nossa, transplante não é tão fácil de separar. Vai no dicionário, lá vai estar te explicando como separar e até o significado de transplante. Tá certo? Então, aqui nós temos a palavra dormir. Só aqui eu já contei cinco significados. Outra foto, essa foto foi no dicionário que eu tenho em casa. Para a gente ver, isso aqui são os mais comuns, não é? Estão vendo? Essa palavra mais escura é a palavra, por exemplo, divino. Aí tem que diz respeito a Deus, sublime, perfeito, três dicionários. Professora, eu observei que aqui do lado de divino, cadê divino? Não sei o que eu vi aqui, ó. Eu tenho ADJ. O que é isso, professora? Adjetivo. Como eu vou saber? No próprio dicionário, ou logo à frente ou logo atrás, tem todas as siglas que ele vai usar e o seu significado. Aqui nós temos seis significados para a palavra boneca. Não vai dar tempo eu ler todos, então já vamos para a nossa atividade. Você vai procurar a palavra fraterno no dicionário e vai escrever no seu caderno. Combinado? Pode colocar para mim o que você encontrou também lá no chat do YouTube. Muito agradecida, Kézia, por sua participação. Professor Givanilson, muito obrigada. E que bom que eles participaram hoje, não é? Eu que agradeço. Estão participando bastante aqui. Luan, Diego, Anne também está por aqui, Arthur. Estão bastante participativos hoje. Maravilha. Então, eu convido a turminha a não sair daí, porque matemática está chegando. Foi muito bom estar com vocês, tá certo? Muito obrigada por ficar até o final. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.